O nosso é de Carlos Ivar e Carlos Augusto, é de rompente no galo de Andréia das Rocas e com o início do atorador, domina o pé nas duas primeiras certificativas do dia onde conquista uma vantagem do paro de sete segundos sobre o segundo certificado. Nas segundas partagens, o carro pega...